Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditor Tiago Pedroso, procuradora Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 1ª Câmara. Ausente por representação deste tribunal, o Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, o conselheiro Fernando Guimarães e também o auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata 33 de 12 de setembro para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas comunicar a devolução dos processos 606.149.11, Fundo de Urbanização, e 606.165.11, URBIS, a pauta do auditor Sérgio Valadares. Devidamente anotado. Auditor Tiago Pedroso. Sr. Presidente, gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 708.29.17, na COFAP. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta. Sua excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, Sr. Presidente. Demais membros que compõem esta primeira Câmara. Eu inicio minha pauta com o processo 883.594.16. Foram admissões realizadas pelo município de Marquinho, mediante concurso público regulamentado pelo edital 1.16, para aprovimento de cargos diversos. O Ministério Público de Contas foi pela negativa do registro, e eu acompanho a coordenadoria e voto pelo registro. Em discussão, pelo registro. O processo 208.102.16 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Jabuti, exercício do 15, de responsabilidade do Sr. Vanderlei de Siqueira Silva. Com o fim do Ministério Público de Contas, foram pela irregularidade das contas, com multas, diante do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, equivalente a 5,85%, e da ausência de aportes ao regime próprio de Previdência Social. Em função disso, Sr. Presidente, eu voto pela irregularidade das contas, porém sem aplicação de multa. Em discussão, aprovado. Processo 235.59.2.16, também uma prestação de contas do Poder Executivo, só que do município de Rio Bonito de Iguaçu, exercício do 15, de responsabilidade do Sr. Irio Onélio de Rosso. Com o fim pela irregularidade das contas, diante do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, equivalente a 0,75%. O Ministério Público também foi pela irregularidade das contas. Já acompanhando precedentes dessa casa, eu voto pela irregularidade das contas, com ressalva, sem aplicação de multa. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte, Sr. Presidente, é o processo 18.00.10.13. Eu solicito a reabertura de discussão desse processo, que trata de prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jabuti, exercício do 12, de responsabilidade das senhoras Neuza Mariano e Silvana Gonçalves Siqueira, uma vez que constou de forma equivocada do meu relatório e voto, que tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público de Contas propuseram multas aos gestores em face das ressalvas, quando apenas se manifestaram pela regularidade das contas, com ressalvas, sem aplicação de multas. Portanto, Sr. Presidente, é assim que eu voto, pela regularidade com ressalvas. Está em discussão, aprovado. Sr. Presidente, eu agradeço a atenção, a pauta está atendida, muito obrigado. Agradeço a V. Exª, Conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sra. Exª, o Auditor Tiago Álvares Pedroso. Sr. Presidente e demais membros desta Câmara, o processo que tem em pauta é o 5531517, é uma aposentadoria concedida pelo município de Curiúva, a Sra. Almira de Paula Barbosa. A COFAP manifestou-se pelo registro, o Ministério Público acompanhou pelo registro, mas propôs a multa do artigo 87, inciso 2a da Lei Orgânica, em razão do atraso de 52 dias no envio do ato para registro. Eu, em meu voto, acompanho a COFAP, propondo o registro sem a aplicação da multa, considerando que o atraso foi de apenas 52 dias e não acarretou prejuízo ao exame realizado pelo Tribunal, pelo registro sem a multa, Sr. Presidente. Está em discussão, aprovado. Era o que tinha relatado. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e o cumprimento também Ponta Grossense, que é torcedor do operário, pela grande conquista do fantasma princesino. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho o protocolo 171-009-09, Itaí-Pulândia, denúncia formulada, por supostas irregularidades do convite 97-2008 para aquisição de peças para manutenção de automóveis. A COFIM e o Ministério Público manifestaram-se, propuseram arquivamento, demonstrando não haver ilegalidade na simples cronologia da assinatura do contrato. Faço ainda algumas observações. Houve juntada de sindicância municipal e a proposta é pelo arquivamento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 889-940-16, tomada de contas extraordinária, tendo como objeto irregularidade na concessão de diárias aos membros e servidores do Poder Executivo de Marilena, em 2015. COFIM, procedência parcial, Ministério Público também acompanhou, apresenta um quadro dos valores que devem ser restituídos e aponta também os responsáveis pelas devoluções. Faço também observações da falta de comprovação de viagens de Brasílio-BOVS, conforme tabela que apresento abaixo e os valores que também devem ser restituídos. observo também não haver controle para a apresentação da prestação de contas das viagens realizadas e acompanhando as manifestações, a proposta é pela procedência parcial da presente tomada de contas, determinando-se devolução ao erário pelo Sr. Brasílio-BOVS no valor de R$ 9.654, em diárias concedidas em desacordo com a Lei Municipal nº 1.163.13 e Decreto nº 4.2014, corrigidos monetariamente desde a concessão. Multa proporcional ao dano no patamar de 10%, totalizando R$ 9.654, ao Sr. Brasílio-BOVS, conforme o artigo 89, combinando-se com o parágrafo 1º, da Lei Orgânica. Multa do 87.4G ao controlador interno Luiz Gustavo Maior Bono pela desatenção às regras previstas no artigo 2º da Lei Municipal nº 11.63.13, ao não apontar as irregularidades verificadas da instrução processual em violação ao disposto no artigo 6º da Lei Complementar nº 113.05, recomendando ainda que o município se manifeste quanto aos procedimentos e apontamentos de concessão de diárias em conformidade aos artigos 5º e 10º da Lei Municipal nº 11.63.2013. Em discussão, pela aprovação. Sistema CIT, manifestações e regularidade com recomendações, no 435.507, município de Londrina. 995.48.14, Cianorte. Ambos, regularidade com recomendações. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 503.698.17, Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas contra o Acórdão 27.14.17 da Primeira Câmara, que determinou o registro da admissão de pessoal apresentada pelo município de Laranjeiras do Sul para a contratação de cargos do edital 1.2015. Verificamos que não há a omissão apontada nos embargos, o Acórdão recorrido é claro em determinar a legalidade e registro das admissões efetuadas, motivo pelo qual proponho conhecimento e não provimento. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 53.05.71.17, requerimento formulado pelo servidor José Alcides Pasquale Jr., analista de controle solicitando a verbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Diretoria de Gestão de Pessoas concluiu pelo deferimento de um ano e seis meses. Diretoria Jurídica e Ministério Público opinaram pela possibilidade para efeitos de aposentadoria. Assim, a proposta do relator é pelo deferimento. Em discussão, pela aprovação. O 244.284.14, Instituto de Previdência dos Servidores de Bela Vista do Paraíso, de um ano e dois mil e treze, com fim pela irregularidade, apontando divergências de saldos do balanço patrimonial entre os dados do SIN-AM e a contabilidade. Falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio. Funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado deste tribunal. Ainda aponta como ressalva funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6. O Ministério Público manifestou-se pela irregularidade. Analiso cada um dos itens, constatando discrepância dos números, falta de credenciamento das instituições, não houve licitação para os credenciamentos, verifica-se, portanto, a impropriedade, os serviços jurídicos foram prestados por empresa terceirizada, valor mensal de R$ 1.800,00, e também, repito, o apontamento da ressalva. Assim, a proposta do relator pela irregularidade das contas do Instituto de Previdência de Bela Vista do Paraíso, 2013, aplicando a multa do 87, parágrafo 4º da Lei nº 113.2005 ao Sr. Nilton Augusto Marques de Oliveira em face da irregularidade das contas. Em discussão, pela aprovação. 254.034.14 Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo 2013 Com o fim pela irregularidade, funções de assessoria jurídica realizadas por empresa terceirizada, valor de R$ 29.175,00, e falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos. O Ministério Público acompanhou. Eu faço também análise de cada um dos apontamentos, propondo a irregularidade da prestação de contas do Instituto de Aposentadoria de Campo Largo, 2013, responsável ao seu carleço, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º da Lei nº 113.05, em razão da irregularidade das contas. Está em discussão pela aprovação. 266.036.15, Câmara Municipal de Quinta do Sol, 2014, com o fim pela regularidade, Ministério Público regular com ressalvas, faço também observações e proponho a regularidade das contas de Quinta do Sol, 2014. Em discussão pela aprovação. O protocolo 239.717.16, município de Nova Londrina, 2015, com o fim regularidade com ressalvas, houve atraso, Ministério Público acompanhou, a proposta do relator, regularidade com ressalvas, aplicando-se a multa do 87.3b da Lei nº 113.2005, ao Sr. Dornelis José Chiodeli, em razão do atraso. Em discussão pela aprovação. A pauta está atendida pela ordem, Dr. Tiago Pedroso. Se a V. Exª não se incomodasse, eu gostaria de reabrir a discussão do 88994016 e solicitar vistas... Da minha pauta? Isso, da pauta da V. Exª. É um processo de Marilena, que foi... Se não me engano, a V. Exª imputou a multa ao controlador interno. É apenas essa questão que eu gostaria de analisar com mais calma. Não, não me oponho absolutamente. Então, consulto o conselheiro Fábio Camargo, se não se opõe. É, 88994016, município de Marilena, Então, está reaberta a discussão e a V. Exª está solicitando vistas. Exato. Estão concedidas. Obrigado, Sr. Presidente. A palavra está livre. A próxima sessão desta Primeira Câmara será no dia 19 de setembro, terça-feira, duas da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente. A sessão desta vez, se inscreva no no irá. Aası que,